e aí pessoal beleza o dia aqui o bom quero muito agradecer a vocês pelo apoio de ontem vários likes vários comentários vocês assistiram bastante vídeo mas se não me engano foi foram nove foi oito oito vídeos e uma live se não me engano foi isso e hoje também quero repetir e também eu peço desculpas aí porque eu não consegui fazer a live ontem não deu ontem já me estressei por isso os vídeos foi curto depois da live na live rolou tudo de boa de manhã foi tranquilo mas depois deu um problema na internet eu não consegui ver a vídeo por isso que eu tive que optar por já se eu já envia vídeo curto só que eu tive que optar por um vídeo mais curto ainda aí ficou aquele vídeo a 30 segundos mas acho que foi 30 segundos que deu para assistir também é bom aqui vai ser bem simples é como pegar o joga pro basicamente tudo tudo igual aqui no da raza e vira e não está funcionando meu joga agora vou vou começar uma nova partida e simplesmente vou me jogar dali como no da raza é só você pular como aquela a primeira partida que eu mostrei para você já somou uma queda então aqui vai ser minha segunda aqueada já vai funcionar só que é muito importante você ouvir o pessoal vai falar escuta só aí pronto a confirmação que eu peguei o jangue foi porque ele falou e nossa ver o que eu fiz ali que eu entendi que ele pegou jangue porque a queda é muito curta não tem não deu tempo de aparecer aquela explosão verde mas ontem eu pulei mas pulei um outro ângulo aí consegui olhar para cima olhar para cima e viu a explosão verde agora eu só vou testar aqui você não vê que já tá funcionando também simples no da raza é só você ter duas quedas e aqui também como na primeira partida eu levei aquele down agora pulei aqui pronto já peguei o jangue agora começou a terceira partida só para testar o jangue a mulher tá com medo de mim não quis bater depois ela botar a mão para fora vai dar dois tapas aí sim já confirmou que eu tô com o jangue pro vai lá me ganha e pronto ali já levei dois hits já deveria ter caído se tivesse o jangue mais uma vez o teste pronto então foi isso aí galera espero ter ajudado foi bem simples mas é isso aí celebração beijuna aguardem mais vídeos e hoje vou fazer live se Deus quiser tchau fui